Los Angeles, Texas, Reino Unido. Estes três lugares abrigam alguns dos pontos quentes de OVNIs mais assustadores do mundo. Ponto quente ufológico é um lugar onde as pessoas veem muitos OVNIs e tem muitos encontros com alienígenas. Ao longo dos anos tivemos milhares e milhares de avistamentos. Alguma coisa está acontecendo no nosso céu. Os pontos quentes são locais onde as pessoas são lembradas de que não estamos sozinhos e onde geralmente se vive com medo constante. O que torna o lugar um ponto quente? Existe um padrão onde eles ocorrem? Se houver, que perigo eles trazem à humanidade? Hoje vamos revelar os maiores pontos quentes de OVNIs do mundo em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas detalhando cada encontro com extraterrestres agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Los Angeles é um grande ponto quente ufológico. A atividade aqui é constante e parece estar aumentando. Los Angeles, Califórnia. 21 de janeiro de 2013. O jornal International Business Times publica uma reportagem perturbadora sobre um avistamento de OVNI recente no Vale de São Fernando. Um homem está tirando fotos em seu quintal quando vê um helicóptero da polícia sobrevoando a área. Ele rapidamente ajusta as lentes da câmera e tira uma foto. Mais tarde, quando vai ver as fotos, ele percebe um minúsculo objeto distante acima do helicóptero. Análises de especialistas revelam se tratar de um exemplo clássico de disco voador. Há décadas, os cidadãos da região de Los Angeles relatam um número impressionante de avistamento de OVNIs maior do que em qualquer outra cidade americana. 1992, Canyon Topanga, no condado de Los Angeles. Pouco depois de meia-noite, a polícia recebe uma ligação frenética de um motorista e de sua namorada, que estão na estrada Pacific Coast. Ele alega que um feixe de luz apareceu no céu, cercou seu carro e elevou o veículo no ar. Após alguns momentos, a luz desapareceu e o carro voltou ao solo, deixando o casal aterrorizado e abalado. O Canyon Topanga tem uma pequena comunidade e uma grande área de parque. Em 14 de julho de 1992, o céu deve ter aberto ou coisa do tipo, ou algum tipo de portal, eu não sei. Porque centenas de OVNIs foram vistos. Eu só sei que eu conversei com mais de 20 testemunhas adultas diferentes que confirmaram os avistamentos naquela noite. Por que Los Angeles atrai a atividade extraterrestre na América do Norte? Muitos especialistas em óvnis ligam o fenômeno alienígena em Los Angeles a um capítulo esquecido da Segunda Guerra Mundial. Arquivo Confidencial. A Batalha de Los Angeles. 24 de fevereiro de 1942, os Estados Unidos acabam de entrar na guerra. Uma aeronave não identificada aparece repentinamente no céu noturno de Los Angeles. Temendo um ataque japonês, baterias antiaéreas abrem fogo. A Batalha de Los Angeles foi um evento em 1942, em que várias testemunhas viram uma aeronave não identificada sobrevoando a cidade. O exército logo entrou em ação. Tentaram descobrir que o objeto era aquele e iluminaram ele com holofotes, mas não conseguiram identificar. Testemunhas assistem em terror enquanto o exército americano dispara mais de mil tiros no OVNI planador. A Batalha de Los Angeles é um caso importante, porque quando os militares abordaram esse objeto e dispararam tiros nele, não conseguiram atingi-lo. Tão rapidamente quanto surgiu, o OVNI desaparece sem deixar rastro. O incidente infame fica conhecido como Batalha de Los Angeles. Na manhã seguinte, o secretário da Marinha, Frank Knox, afirma ter sido um falso alarme e que o OVNI era, na verdade, um balão meteorológico. A explicação do exército é que era um balão meteorológico. Mas é claro que se você dispara uma artilharia pesada num balão meteorológico e não consegue derrubá-lo, tem um problema com a sua defesa. É possível que uma força de defesa americana altamente treinada tenha lançado um ataque contra um balão meteorológico inofensivo? E o que é mais alarmante, se era realmente um OVNI, os extraterrestres podem ter interpretado esta agressão sem motivo como um ato de guerra? A seguir, um Estado americano inteiro é um centro de atividade de OVNIs há décadas. Revelaremos onde e o possível porquê. Los Angeles, na Califórnia, tem sido o local de inúmeros encontros com extraterrestres documentados, mas não é o único ponto quente dos Estados Unidos. Todo o estado do Texas já testemunhou centenas de incidentes com OVNIs desde o século XIX. Eu realmente acho que existe algum tipo de base aqui, só por causa do grande número de relatos. É uma grande área de foco, um ponto quente. Aurora, Texas, 1897. Um OVNI cai em um moinho, como relatado pelo jornal Dallas Morning News. Locais recuperam o corpo de um alienígena e o enterram com rituais cristãos no cemitério de Aurora. Uma placa no cemitério identifica o enterro extraterrestre até hoje. Lubbock, 1951. Três professores da Texas Tech fotografam uma frota de OVNIs. O incidente fica conhecido como as luzes de Lubbock. Stephenville, 2008. Mais de 30 testemunhas, incluindo policiais, vêem um OVNI de um quilômetro e meio de largura sobrevoar a cidade em plena luz do dia. O incidente recebeu uma cobertura global. Por que o estado da estrela solitária é o foco de tanta atenção alienígena? A busca por respostas começa a quase 100 quilômetros a nordeste da fronteira mexicana, na pequena cidade de Marfa, no Texas. Há mais de um século, os residentes reportam luzes fantasmagóricas sinistras no céu. Muitos acreditam que as luzes têm origem extraterrestre. Arquivo confidencial. Marfa, Texas, 1957. A revista Cornet publica uma reportagem sobre o fenômeno das luzes de Marfa, descrevendo-as como esferas do tamanho de bolas de basquete flutuando acima do chão. Cientistas rapidamente explicam o fenômeno como luzes de automóveis que parecem flutuar devido a reflexos atmosféricos. Mas esta explanação é vista com ceticismo pela comunidade ufológica por um motivo simples. As luzes de Marfa ocorrem em uma região chamada Planície Mitchell, uma área conhecida por seu terreno acidentado e propriedades particulares. Ufólogos sustentam que o tráfego de carros jamais poderia ser a fonte das luzes enigmáticas. Por que as autoridades foram tão rápidas para explicar as luzes de Marfa como uma anomalia atmosférica? Existe um preço a ser pago para cobrir a maciça presença de alienígenas no céu do Texas? Descobre-se que sim. Dayton, Texas, 1980. Betty Cash e Vic Landrum estão dirigindo pela estrada quando, de repente, seu carro é envolvido por um feixe de luz intenso que emana do céu noturno. Acima, um OVNI. Do nada, uma frota de helicópteros de combate surge e cerca o OVNI. Mas ele desaparece em um instante. Betty e Vic sofrem queimaduras graves devido ao feixe de luz do OVNI, comumente associadas à exposição a altos níveis de radiação. Por que extraterrestres atacaram duas mulheres inocentes? E como um esquadrão de helicópteros militares apareceu do nada na hora H? O governo já estava ciente da atividade alienígena? Por que não alertou o público? Uma série de eventos mortais seis anos antes sugere que o governo sabia. Arquivo Confidencial O objeto de Corpus Christi 14 de agosto de 1964 Um radar da defesa americana detecta um OVNI a noroeste do Golfo do México indo em direção a Corpus Christi, a velocidade impossível de 24 mil quilômetros por hora. Ao mesmo tempo, um pequeno avião de passageiros decola de El Paso, com destino à cidade do México. Por motivos desconhecidos, o OVNI muda de curso repentinamente e colide com o avião acima de Coyami, no México. O exército americano localiza os destroços do avião, mas o OVNI não é encontrado. Nas proximidades, os socorristas também descobrem um jipe do Exército do México com os corpos sem vida de quatro soldados mexicanos em seu interior. Não há sinais de trauma e parece que eles não dispararam suas armas. Caos oficial da morte Asfixia A proximidade de Dayton e Corpus Christi é alarmante. Nos arredores de Corpus Christi, localiza-se a base aérea de Truelfield. Já Dayton faz parte da aérea metropolitana de Houston, que abriga o controle de missão dos voos dos ônibus espaciais da NASA. As instalações militares e de exploração espacial estariam atraindo OVNIs? Na época do incidente de Dayton, em 1980, a NASA se preparava para lançar o primeiro ônibus espacial. Alguns especialistas acreditam que os extraterrestres estão tentando mandar uma mensagem que traria um fim abrupto à exploração espacial. Maurice Chatelain, que era diretor de comunicação da NASA, ficou famoso nos círculos da ufologia por ser o primeiro funcionário da NASA a falar publicamente sobre OVNIs e dizer que a NASA sabia da presença deles. Era o segredo mais bem guardado da NASA. E o Maurice Chatelain escancarou tudo. A seguir, revelaremos outro ponto quente ufológico, onde 12 mil avistamentos foram relatados ao longo dos últimos 60 anos, incluindo violentos ataques extraterrestres. Um reality show que não tem vencedores. Os Estados Unidos são repletos de pontos quentes ufológicos, mas não são o único país a experimentar este fenômeno. Em 2008, o governo britânico tornou público décadas de relatos de OVNIs de testemunhas. A quantidade enorme de informações é impressionante. Dos anos 50, até o fim do projeto OVNI do governo britânico, cerca de 12 mil avistamentos foram investigados. Nick Pope é um ex-oficial do governo britânico e trabalhava em um departamento dedicado a investigar avistamentos de OVNIs. Estes incidentes vão desde a Segunda Guerra Mundial até a atualidade. Muitos destes encontros são imprevisíveis e, por pouco, não causam desastres. A Autoridade de Aviação Civil e o Ministério da Defesa têm em seus arquivos vários casos em que quase houve colisões entre OVNIs e aviões comerciais. Em um incidente, o piloto só teve tempo para gritar Cuidado! Cuidado! Antes de o OVNI passar bem rápido, felizmente, a colisão não aconteceu, mas o OVNI não bateu no avião por pouco. Eu acho que aconteceram de meia dúzia a uma dúzia de casos de quase colisão entre OVNIs e aviões comerciais. Estes incidentes guardam uma semelhança misteriosa com a colisão de Corpus Christi, mas as similaridades dos pontos quentes de Grã-Bretanha e Texas vão muito além de quase-acidentes no Acre. No Reino Unido, extraterrestres também enxergam bases militares como alvo, ameaçando gravemente a segurança nacional. Um evento em especial alcançou um status lendário entre os investigadores de OVNIs britânicos, O Incidente da Floresta Randolshan Ao longo de várias noites em dezembro de 1980, o pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos, baseado em Bentwaters, em Woodbridge, no Reino Unido, viu OVNIs. Na primeira noite de atividade, várias testemunhas, incluindo John Burroughs e Jim Penniston, viram luzes estranhas na floresta, diferentes de tudo o que já tinham visto. Os dois pilotos saíram para investigar. Eles descobrem que as luzes pescantes estão emanando de um grande OVNI de formato triangular que está parado no solo da floresta. O Jim Penniston se aproximou do OVNI e num momento encostou na lateral do objeto. Ele descreveu que, ao encostar no OVNI, causou um efeito que ele sentiu no choque e que recebeu o que só pode ser descrito como um tipo de download telepático. Mais tarde, ele sentiu uma compulsão para escrever no seu caderno de vigia páginas e mais páginas de uns e zeros. A teoria é que esses uns e zeros sejam o código binário e muita gente especula que é algum tipo de mensagem. Existe uma grande controvérsia sobre o código binário e a mensagem de Henderson. Na verdade, existe muita discussão e debate sobre se isso é uma mensagem e, se for, o que diz a mensagem e o que ela significa. Decodificar a mensagem pode revelar por que extraterrestres estão mirando pontos quentes como o Grã-Bretanha e o Texas. Pode ser que novas revelações venham à tona. Nem tudo o que eu vi já foi levado a conhecimento público. Pode ser que algumas revelações sejam feitas no futuro. Pode ser que algumas coisas nunca vão ser divulgadas. Tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido são inundados com a intensa atividade de óvnis. Muitos destes pontos quentes ocorrem perto de instalações militares. Mas para que servem estas missões de reconhecimento extraterrestres? A resposta pode estar guardada do outro lado do planeta dentro da maior potência em ascensão do mundo, a República Popular da China. Hangzhou, 7 de julho de 2010. Milhares assistem incrédulos enquanto um ovni em chamas risca o céu noturno da cidade oriental. Muitos capturam imagens nítidas do objeto. Imediatamente, autoridades fecham o aeroporto internacional de Xiaoxan, levando a história aos holofotes da mídia mundial. O governo promete iniciar uma investigação completa do incidente. No final, as conclusões nunca são reveladas ao público. Somente uma semana depois, um segundo avistamento em massa ocorre na cidade de Chongqing. Os residentes locais ficam apavorados. O renomado astrônomo chinês Wang Sichao estuda avistamentos de óvnis na China há mais de 40 anos. Ele acredita que a atividade ufológica na China só irá aumentar. E de acordo com uma declaração pública recente, ele não descarta a possibilidade de que os extraterrestres sejam hostis. Se eles forem amigáveis conosco, podemos promover a civilização dos seres humanos por meio de troca e cooperação com eles. Se não forem, contanto que estejamos preparados para a invasão, podemos derrotá-los usando suas fraquezas. afinal, eles são entidades vivas. Os alienígenas estariam pesquisando estes locais em preparação para uma invasão em massa. Se for o caso, a humanidade seria capaz de se defender de um ataque repentino? versão brasileira VoxMundi. VoxMundi.